Quando um tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espelho É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar O sentido da vida é encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a deseja mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem revelará o mistério Que tem a fé Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente bem De contar o seu segredo, sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente bem De contar o seu segredo, sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Se eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz Há belos avanês, todos, a me posturar Fotografias recostadas em jornais e folhas A miúde Se eu vou te jogar, não quando te guardas confebes Se esmaro balas de canhão é inútil, pois existe um grão-vizinho Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de velhos, ou de velhos Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, caçando assim pro meu padrão Agora pego o caminhão, na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar, caçando assim o meu padrão Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval E isso explica porque o sexo é assunto popular Não vão me sobrar, não vou me sobrar Não mais, estou indo embora E não mais, estou indo embora E não mais, estou indo embora Eeeeeee... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Daquele colégio, moça Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrependo Luz a massa por cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Mas me diz o cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte Eu me fiz a que dizer Lá seca castitava Mas pouco que plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moça Quando o padre fez a mãe Pus o sino e o padrão Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem que armece tem novena E o padre me deixa entrar Olha que Cristo me disse A paz deixe de me tolice Não se deixe amedrontar Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Muita mente O que eu fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso lembrar O que eu fiz a serra? Não há medo que me fale assim Eu sou do seu décimo sexto, o pai Sou primo, a genito do teu Afonprimeiro, furandeiro Ao cofiteiro das mulheres Que corriam sob teu nariz E deves respeito Pego medo do dinheiro Ele é o poder da fulgor Antigão, espada e fogo O que eu fiz a serra? Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Que criptomo Que criptomo Desce teu olhar E quatro erros Prendem tua mão Fala de boca Companheiro Vai embora Que má criação De outro jeito De outro jeito Não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio Que habitou-se no meio Ele é o poder da fulgor Antigão, espada e fogo Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Que todos chamam de terra Prendem tua mão De outro jeito Não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio Que habitou-se no meio Ele é o poder da fulgor Antigão, espada e fogo Um asteroide pequeno Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno 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 Quando um tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espelho É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar No sentido da vida, encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério e tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida, tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério e tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo e contar o seu segredo Eu desço dessa solidão Eu desço dessa solidão A ver os amanhã A ver os amanhãs e todos A me posturar Fotografias recostadas Em jocas e cifolhas A me úte Eu vou te jogar Num pano de duas das conféries Se esmaram balas de canhão É inútil, pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de venos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Graçando assim pro meu padrão Agora pego o caminhão Na lona voa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over baby Pride explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Graçando assim o meu padrão Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval E isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais 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 Criar produções A vida que não é difícil, moço Ajudei a levantar Foi um tempo de abolição Era quatro condução Duas pra ídolos pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem um cidadão Que me diz desconfiado Tudo aí, admirado Vou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido A casa entristecida Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrependo Fiz a massa por cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim Toda quanto tempo Vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me busco pra me dizer Lá seca caspeitava Mas o pouco que plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Quando o padre diz amém Pus o cime e o padalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Olha que triste que me disse A paz deixe me tolice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar E na maioria das casas 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 Eu também não posso entrar E na maioria das casas E na maioria das casas Eu também não posso entrar E na maioria das casas 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 Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar E na maioria das casas E na maioria das casas Eu também não posso entrar E na maioria das casas E na maioria das casas E na maioria das casas Eu também não posso entrar E na maioria das casas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar E na maioria das casas E na maioria das casas E na maioria das casas Um asteroide pequeno que todos chamam de terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de terra.